O ator Robert Pattinson, que vai interpretar o Batman no filme do Matthew Reeves, parece que não está ligando muito para o seu treinamento físico e a sua preparação para o personagem. Em uma entrevista recente, o ator se demonstrou bastante desleixado e demonstrou que não está muito preocupado com o seu treinamento físico para o personagem. Inclusive, ele não estaria seguindo as recomendações dos personal trainers da produção. O ator está nesse momento em quarentena num apartamento alugado em Londres com a sua namorada e parece que está abusando de comida, de bebida e não está ligando muito para o treinamento. Mas será que ele realmente está sendo negligente com o personagem, com a produção e com os fãs e com a sua própria carreira ou isso é apenas uma trollada do ator? É o que vocês conferem nesse vídeo. Ah, então quer dizer que está no ar mais um nerd fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar aquele recado rápido, galera, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para receber sempre em primeira mão os últimos vídeos sobre cinema, filme, quadrinhos, colecionáveis e tudo o que faz parte da cultura nerd. Eu tenho conseguido acompanhar todos os sites gringos e estou trazendo sempre em primeira mão as notícias atualizadas e quentinhas aqui para vocês. Então se inscreve aqui no canal e ative as notificações para fazer parte dessa tropa nerd. Então galera, será que realmente Robert Pattinson, ele não está preocupado com a sua preparação, com o seu treinamento para viver o Batman nos cinemas? Eu acho que isso é apenas uma trollagem do ator. Ele não ia colocar a carreira dele em risco. Talvez esse seja um dos papéis mais importantes da carreira dele ou o papel que vai desvinculá-lo do Crepúsculo, que é algo que muita gente o critica até hoje. Eu acho que não galera, eu acho que ele não ia colocar tudo isso a perder. Pelo pouco que sabemos da produção, esse filme promete ser um filme, não um filme de origem, mas um filme que mostra os primeiros anos do Batman combatendo o crime. Eu acho que faz muito sentido o Batman realmente não estar no seu auge da sua preparação física. Eu acho que vai mostrar um Batman iniciante, um Batman completamente amador, aprendendo e aprimorando as suas técnicas. O Jeffrey Wright, que vai interpretar o comissário Gordon nesse filme, ele falou que o Matt Reeves, juntamente com o Robert Pattinson, estão construindo uma atmosfera e um ambiente muito especial para esse filme. Horas tem uma pegada terror, horas uma pegada de investigação, mas o filme promete uma estética única, uma estética que vai realmente nos transportar para uma Gotham City nunca vista no cinema. O roteiro me parece ser bastante sombrio e muito baseado em duas obras clássicas do Batman, que é o Ano 1 e o Longo Dia das Bruxas, que são histórias sensacionais e dali eles podem tirar muita coisa boa para esse filme. O filme ainda tem a Zoe Kravitz como Mulher-Gato, o Paul Dunno como Charada e o Colin Farrell como Pinguim, que são personagens completamente mergulhados no submundo de Gotham, naquele clima de gangster, naquele clima realmente que faz sentido nas primeiras histórias do Batman. E lembrando também que nós temos o Andy Serkis nesse filme como o mordomo Alfred. O Robert Pattinson, para mim, ele lembra o Leonardo DiCaprio. Quem é que lembra o Leonardo DiCaprio na década de 90, nos anos 2000, logo depois quando ele fez o Titanic? O cara era muito odiado pela galera. As meninas adoravam o Leonardo DiCaprio, enquanto a galera mais fã de Bruxas odiava o ator. E o mesmo acontece com o Robert Pattinson por causa do Crepúsculo. Agora, pensa na carreira do Leonardo DiCaprio nos últimos filmes agora, na última década, o cara tem feito filmes extraordinários e mostrando que ele é um grande ator. E o próprio Robert Pattinson também já está fazendo filmes que mostram que ele realmente tem o dom da interpretação. O filme Farol, por exemplo, o cara deu um show, um espetáculo. Só que agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre essa situação do Robert Pattinson. Será que esse cara realmente não está levando a sério ou é só uma trollada? Deixe aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Por enquanto é isso, um abraço a todos e até a próxima, pessoal!